Oi preciosos, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia Rodrigues e sejam todas bem-vindas ao meu canal. Estou aqui no meu cantinho, barra estúdio, barra loja, fica tudo aqui. Eu vou fazer até um tour pra vocês, na minha baguncinha. Enquanto o dinheiro não vem, a gente trabalha pra separar o estúdio da loja, a gente se vira e improvisa e fica tudo no mesmo lugar. O vídeo de hoje é sobre as embalagens da loja. Por quê? Tem um ano que eu mesma personalizo as minhas caixas, as caixas da Afropat, e eu quero contar um pouquinho pra vocês, porque isso me ajudou demais e eu acredito que possa ajudar vocês também. A gente que está iniciando um negócio, que é microempreendedor, que está começando do zero, sabe que é muito difícil encontrar embalagens personalizadas, porque é caro, e enquanto isso não rola, a gente tem que se virar e encontrar a solução. O empreendedor tem que ser criativo principalmente, então eu acho que é o máximo. Antes de dar todas as dicas, eu vou pedir pra vocês encarecidamente, pra avaliar o vídeo, dar o seu curtir, o seu gostei, porque isso ajudou muito na entrega dos conteúdos. Se inscrever no canal e, claro, ativar as notificações, comentar bastante aqui no vídeo, porque se vocês engajam, eu entendo que vocês gostam do conteúdo e eu acabo trazendo mais, tá? Lembrando que o link da minha loja está aqui embaixo, minhas redes sociais, redes sociais da loja também, e eu espero vocês lá. Então tá, vou mostrar pra vocês como as minhas caixas chegam aqui em casa, sem nada, sem nada. Uma caixa depende muito da quantidade que eu peço, e aí elas chegam assim, limpinhas, sem nada, lisas, sem graça nenhuma, pra gente só montar o pedido e mandar. Por que que eu dei tanta atenção especial às embalagens da caixa? Por quê? A gente é responsável pela sensação que o cliente tem quando ele recebe o produto. A gente tá ativo no Instagram, TikTok, tem um site, então ali é a nossa vitrine, tudo lindo, mas não é um contato físico que o cliente tá tendo com o seu produto. O primeiro contato físico é quando o carteiro bate lá na porta dele, ele recebe o produto na mão, e aí que ele vai sentir a sensação de como é consumir um produto da sua empresa. Então sim, eu acho as embalagens importantes, eu jamais me refusaria, gente, de jogar o produto aqui dentro de qualquer jeito, por quê? Hoje, como marca, a gente se sente, a gente é tendenciosamente muito mais fácil de se conectar com o público, então ele tá ali, tá respondendo stories, mandando mensagem no direct, comentando publicação, então ele tá próximo de você. Como eu vou pegar uma touca de cetim, jogar ela aqui dentro da caixa e mandar pro meu cliente? Não, não. Então eu penso em cada detalhe e mesmo que seja amigo. E como eu tava tocando um assunto pra vocês, é caro pra caramba pedir caixa personalizada, é muito lindo, tudo e tal. Facilita a vida da gente porque ela já vem pronta, você não tem que ficar personalizando nada, principalmente se você é micro, micro mesmo, igual as amigas, tem que fazer tudo sozinha. Porém, o que que o pobre não dá jeito? O pobre é criativo, né gente? Então vamos lá. Um ano atrás eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre isso, e aí o que que eu descobri? Carimbos. Na hora eu mandei mensagem pra minha design, na hora, pedi pra ela fazer uns, umas artezinhas que ficassem legal no tamanho das caixinhas, tirei algumas medidas, dei uma pesquisada. Fui numa loja da minha cidade que faz esse tipo de serviço, mas na internet você encontra várias lojas que fazem carimbos personalizados, e pedi isso aqui, mano. Pedi pra fazer do tamanho da minha caixinha um carimbo, pra poder passar nas caixinhas de papelão, e ficou surreal de bom, gente. Eu mandei fazer três modelinhos, que é o Oi Preciosa Cheguei, avisando, né, que o produto dela tinha chegado, pra ela ficar super animada quando abrisse a caixa. Eu também pedi pra fazer um com a logo da loja escrito Afropat, e um com a logo, só com a logo mesmo, só pra personalizar papel de cedo e tudo mais. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma tinta que geralmente professores usam na escola pra bater carimbo de alunos, então eu fui lá numa papelaria, pedi esse alcool choadinho aqui, ó, tá até velhinho, tá até quebrado. Eu venho, passo pela almofadinha, deixa absorver, né, dá uma absorvida, e venho com o meu carimbo, ó, ele tá até velhinho, gente, arrancou até um pedaço, tem que colar, tem mais de um ano isso aqui, passo aqui, ó, ok, fica bem molhadinho, venho com a minha caixinha vazia, sem graça, e aí, ó, já na parte de trás, eu venho com esse, que é o da logo. Faço, ficou um pouquinho torto, você tem que tomar um pouco de atenção, tá, mana? Por isso que é muito importante medir o tamanho do carimbo, essa caixinha aqui, ó, ela é uma das menores que eu tenho, aí ela dá uma saídinha pra fora, então sempre pensa nessa medida. Pronto aqui, meu benzinho, ó, caramba, gente, a caixinha pronta, a caixa pronta, ela fica assim, chegou na casa da cliente, pá, ela vai abrir, ó, oi, preciosa, cheguei, aí fica toda, toda a armação dentro da caixa, fica incrível. Agora, eu vou fazer todo esse processo com todas as caixas novas que chegaram aqui pra loja, e vou mostrar como eu facilito a minha rotina de entregas, eu já deixo tudo pronto, o cliente pediu, eu já mando, aí, não tem que ficar montando todo dia, eu já deixo tudo pronto e organizado. Vamos lá? Preciosas, na hora de fazer, vocês podem ter paciência, porque vocês vão ficar mais ou menos uma hora do dia mexendo com isso, também vai variar a quantidade de caixa, né? Aqui tem bastante pra bom tempo poder montar, e eu só dei a primeira carimbada, que é essa, agora falta, ó, a parte de trás, pra vambora. E aqui tá, todas as caixinhas já tão, ó, todas com o carimbo, e o que que a gente vai fazer? Vamos dobrar uma a uma e deixar elas semi-abertas, eu vou explicar porquê. Essa fase, ela é legal porque ela ajuda muito na rotina de quem prende sozinho, a gente vai praticamente deixar todas as embalagens prontas, pra só mandar o produto pro cliente. Então é agora que a gente vai dobrar tudinho e se preparar pro próximo passo. Aqui estão todas as nossas caixinhas montadas. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai também deixar todos os papéis de seda que forram dentro da caixinha dobradinhos também, pra continuar economizando tempo e ganhando tempo pra fazer outras atividades que a empresa precisa que a gente faça. O papel de seda que a gente tá usando aqui na Fropat, ele não é fixo, tá? O nosso papel de seda, ele tem um tonzinho lilás ou um rosa bebê, que são cores que se encaixam dentro da nossa... do universo da marca, da logo da marca. Mas eu achei esse aqui tão bonitinho, tava tão vibes, baratinho, acabei comprando também. Aí pra já finalizar com ele, eu vou usar elas nessas caixinhas aqui. Então a gente vai começar dobrando uma a uma. Bora lá! Depois de horas, consegui dobrar todos os papéis de seda e aí vem aquele truque de mestre que vai facilitar muito a sua vida. Você vai abrir a caixinha, já vai deixar aqui, ó, o papelzinho de seda que já tá dobrado, né? Aqui você já economizou uns 5 minutos montando a caixa e tudo mais. E aí dentro da caixinha, eu já coloco os cartões padrões da loja, que vai em todos os pedidos, fecho a caixinha e estoco. Gente, isso aqui é muito fácil. Cliente ligou, fez um pedido, chegou um pedido de última hora na sua plataforma de venda, você tem que mandar imediatamente pro Correios. Abriu a caixa, passou o cheirinho, montou o pedido, personalizou o nome do cliente, fechou e montou. Já vai embora, entendeu? É aí, é isso aqui que me facilita, já que eu sou sozinha, faço tudo sozinha. Então, gente, tudo isso aqui, ó, é uma... um preparo, é uma estratégia pra conseguir manter tudo em ordem. E agora eu vou fazer isso tudo com todas as caixinhas e finalizar o meu processo aqui. Preciosas, finalmente eu terminei. Tá tudo aqui, ó, guardadinho, estacadinho. Fico morrendo de orgulho, gente. Enfim, como eu prometi pra vocês lá no Instagram, eu vou deixar aqui na tela algumas opções de fornecedores pra você conseguir aí personalizar a caixinha da sua loja, a sacola da sua loja. Lembrando que essa dica do carimbo, ela vai dar super bem se você usar sacola de papel craft ou aquelas sacolinhas de papel fantasia colorido que absorve muito bem essa tinta do carimbo. Então, assim, dá um charme pra sacola também. É, vamos lá. Micro empreendedor que não pode fazer um pedido muito grande de caixas. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, onde tem esse mesmo formato de caixinha pra você comprar no mercado livre, tá bom? É, não faço mais pedido por lá porque hoje eu preciso de um volume de caixas muito maior. E a gente sabe que quanto maior o volume de caixas, mais barato fica pro nosso bolso. Mas se você não tiver essa saída, mana, clica aqui embaixo, tá bom? É, Julia, onde eu posso encontrar caixas em volumes maiores? Eu vou deixar alguns Instagrams aqui na tela. A gente tem a Margem Embalagens, a gente tem a NET Embalagens. A gente tem várias opções e o link também vai estar aqui na descrição. Papel de seda. Chopi, gente. Eu comprei 100 folhas de papel de seda colorido, tem de várias cores, por R$14,00. Aqui na minha cidade, sem papéis de seda, tava saindo em torno de R$37,00 mais ou menos. E lá foi a metade do preço. Então, também vou deixar o link aqui do papel de seda que eu tô usando habitualmente. E, claro, se você quiser imprimir os cartões com ótima qualidade, eu vou indicar 360 imprime. E a número 1, que é a print. A velocidade de entrega é muito boa e a impressão também é muito boa. Preço muito bom, impressão muito boa. Então, número 1, a print, o site, o arroba do Instagram tá aqui em cima e o link aqui embaixo. E a 360 imprime também, é onde eu faço todos os meus cartões e dá super certo aqui pra loja. E se você quiser mais dicas sobre empreendedorismo, me sigam no Instagram. O link das minhas redes sociais está aqui na descrição. Você também vai encontrar o meu site, o meu portal de vendas na Shopee. Você também vai encontrar aqui na descrição. Não se esqueçam de dar bastante like nesse vídeo. Olha a sujeirinha no dedo. Não se esqueçam de dar bastante like nesse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.